Tem-se noticiado diariamente inúmeros casos de incêndios urbanos, ocasionados, intencionalmente ou não, por alguns cidadãos. É necessário destacar que colocar fogo em terreno, quer seja ele propriedade privada ou não, é considerado crime, previsto por lei dos crimes ambientais. Nossa equipe foi chamada aqui no bairro Vivendas do Potosi, mais especificamente na rua Jasmin, onde tem alguns terrenos baldios e os mesmos foram ateados fogo, com as chamas, algumas casas chegaram quase a ser atingidas e por pouco não entraram em chamas também. Nós passamos por uma situação muito difícil, principalmente a nossa vizinha aqui da esquina, por conta das queimadas. Nós temos aqui dois terrenos baldios e o dono nunca tomou providência de limpar os terrenos. Na verdade, nós não sabemos nem quem é o dono, né? Então, eu quero aqui fazer um apelo para os donos dos terrenos, para vir limpar os terrenos, porque aqui só mora família, tem criança, certo? E essas queimadas fazem muito mal para a saúde da gente também, né? Porque, por exemplo, minha mulher tem alergia, passa mal, dá febre por conta dessas queimadas e os donos não estão fazendo nada, não estão tomando nenhum tipo de providência. Então, eu quero fazer um apelo para os donos dos terrenos, que é aqui na rua Jasmin, né? Vivendas do Potosi. Porque se eles não tomarem providência, porque aqui ninguém é obrigado a isso, passar por esse tipo de coisa. Eu vi o desespero da senhora hoje aqui, por pouco não pegou fogo na casa da senhora. Entendeu? Terrível. É, Rogério, só informando que não é o primeiro ano que isso acontece, né? Já outros anos aconteceram a mesma situação. Todos os anos é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. E ninguém toma providência. Todo ano é a mesma coisa. O mato cresce, seca e botam fogo. Aí vai saber se é o dono ou não é. Também não estou acusando ninguém, né? Mas vai saber quem é que está fazendo isso. Foi um desespero sem fim aí. Chegamos aqui há pouco tempo e já foi acontecendo isso. Ela tem problema de saúde, não pode passar por isso. E foi um desespero sem fim. Ver esse fogo dessa altura e não ter como apagar. Bom, é todo ano essa preocupação da gente, porque você está vendo, tem um matagal e passa malandro. A gente não sabe quem é que toca fogo. Hoje, inclusive, deixou a gente com muito medo. E, inclusive, lá atrás também tocou fogo, né? E só que a gente conseguiu apagar. Mas ele ia chegar até aqui. O ano passado, a minha casa aqui quase pegou fogo. Por causa disso. Aí não tem rua. Você está vendo ali a rua. Não tem. Aí os donos dos terrenos não cuidam e também não procuram um meio de amenizar. E aí a gente fica a mercê. A mercê de bandido, porque viatura não entra aqui. Só entra até aqui e pronto. O carro não passa. O bandido passa a hora que quer, faz o que quer. E aí a gente fica a mercê. A gente só quer que apareçam os responsáveis, que é para fazer acontecer, tirar esse mato, sei lá, mandar limpar, para que a gente não corra risco de algum incêndio, né? Porque ninguém quer perder a casa. Ninguém quer perder nada. Os resíduos dos materiais queimados causam, além da poluição, outros possíveis danos à saúde humana, o que é punido por lei de crimes ambientais. E o tenente Carlos, que foi quem atendeu o chamado, falou a nossa equipe de como estava a situação quando chegaram ao local. Na verdade, foi por volta das 11h40 da manhã. Nós recebemos esse chamado e, na verdade, foram vários chamados, né? E, realmente, aqui na cidade de Balsas, nós estamos com esse problema. Nós temos diversos terrenos, né? Durante o período de estiagem, devido a ter muito material carga, que são um mato muito grande, a vegetação muito alta, acaba pegando fogo com facilidade, né? E sem contar que algumas pessoas ainda têm um fogo nesses terrenos, né? Então, nesse horário entrou essa ocorrência, né? Só que a guarnição estava numa outra ocorrência aqui na cidade de Riachão, ou próxima à cidade de Riachão, quem vai para a cidade de Riachão, que fica no posto Magnólia, né? Então, como lá saiu mais cedo e aí tinha risco de chegar próximo ao posto, né? De gasolina e foi para lá. Quando nós chegamos ao local, lá no Vivendas, boa parte já tinha sido queimada, né? E realmente estava bem próximo da casa, né? Bem próximo da casa. Os riscos das queimadas urbanas são imprevisíveis, já que o fogo pode fugir do controle do autor e atingir casas e prédios, além de atrapalhar o trânsito e ocasionar graves acidentes. A gente pede, encarecidamente, tá? Que você que tem um terreno, não importa o tamanho, né? Que faça a limpeza regular no seu terreno, né? Que apare a vegetação, tá? E, de preferência mesmo, seria murar, cercar, né? Porque a maioria dos casos, não se sabe quem atea fogo. Sempre se diz que alguém passou, jogou fogo, tacou fogo, tá? Então a gente pede, encarecidamente. E aquelas pessoas que limpam seus terrenos, que não ateem fogo, depois limpar. Que juntem o material, guardem para ser dispersado no local adequado. E, de preferência mesmo,